Ser amado, ó que ventura Desprezado, torque e dura Querer bem, dedicação Por alguém de coração Mas quem ama, tem ser amado Não se chama o namorado O amor nasce no olhar Seu calor pode queimar Se algum dia amar alguém A alegria jamais tem É que o amor do tio teu É traidor, faz paixão Se algum dia amar alguém A alegria jamais tem É que o amor do tio teu É traidor, faz paixão É por isso que eu nunca amei Se é feitiço, eu não sei Ideal fugir do amor Ser tal qual um beijaflor É que o amor É que o amor É que o amor É que o amor